Música Gente, mais um favoritos do ano de 2016 Vamos falar dos favoritos de maquiagem e alguns produtos de pele, de tratamento também Dois sabonetes que foram os meus favoritos nesse ano O primeiro é o Glycare, que eu não tenho mais aqui pra mostrar pra vocês Mas eu usei muito, eu acho que eu usei 3 ou 4 embalagens até acabar, até o final Ele é maravilhoso, ele dá um tratamento na minha pele, não só limpa Mas assim, tua pele fica reluzente, fica mais clara, sabe? Fica aquela coisa bonita, cara de rica e eu super recomendo Outro que eu comecei a usar e já tô no segundo Esse aqui é o segundo, mas já tá por aqui, eu já vou pro terceiro Esse pra pele oleosa, que é o Epidac OC Ele é a base de ácido salicílico, flexo, né, oil control, controle de oleosidade E ele promete, além de controlar a oleosidade, reduzir os poros, aparentemente, sem agredir a pele Eu não senti, tá, esse efeito de redução de poros, mas senti sim esse efeito de redução de oleosidade Muito, muito bom e limpa muito bem a minha pele Tratamento, as minhas paixões com certeza foram esse aqui O Visionaire da Lancome, que deu um tratamento incrível pra minha pele Ele já acabou e eu não consigo jogar nem embalagem fora Porque foi fenomenal E outro que eu comecei a usar já tem mais ou menos um mês E me apaixonei logo de primeira, no primeiro uso Eu já vi diferença na minha pele É esse aqui, esse aqui O Improv F Da Dermage, tá Esse aqui ele é um sérum antioxidante Reparador do DNA Ele tem floretin, etinol E vitamina C Ele é incrível, gente, incrível, incrível Gente, passando agora pra maquiagem E eu vou começar falando de bases Eu usei muito duas bases esse ano Uma mais recente que eu comprei tem uns 3 ou 4 meses E a outra eu comprei mais ou menos no meio do ano Vou começar falando da primeira que eu comprei Que é essa aqui da quem disse Berenice Tá, que é a base de base líquida de alta cobertura Muita gente sempre elogiava a minha pele Toda vez que eu tava usando essa base pra gravar vídeo Então pra vídeo ela é excelente Talvez ela não seja tão bacana Pra quem tem a minha pele muito oleosa Pra quem mora em lugares de clima muito quente Que é o caso aqui do Rio de Janeiro Quando a minha pele tá muito oleosa Realmente ela começa a soltar mais oleosidade Assim, na beiradinha do nariz ou na tela Quando o clima tá mais ameno Eu consigo ficar horas e horas com essa base A cobertura é alta Incrível, impecável E dá um acabamento luminoso, tá É um mate assim, mais luminoso E eu meia, meia, usei muito Essa aqui já tá bem no finalzinho, tá A minha cor é a cor 5 E a próxima que eu tenho pra falar Que virou a favorita da vida É uma base incrível É essa aqui A Tenue de Perfection A Guerlain Ela é Timer Prove Foundation Ou seja, é uma base de longa duração Ela tem FPS 20 E essa base dá uma cobertura incrível A minha cor é a cor 03 A Beige Natural Ela dá uma cobertura incrível Ela dura realmente umas 24 horas Se bobear Intacta Perfeita Linda Ela é muito, muito boa Ela deixa a pele assim, muito natural Apesar dela ter uma cobertura média De média pra alta Ela dá uma cobertura muito, muito natural Vamos falar de paleta de sombra Gente, esse ano eu comprei várias paletas O ano passado eu investi em algumas Já testei várias marcas Urban Decay Debalme Tarte MAC Sleek Várias, várias marcas assim De sombras e de paletas Mas teve uma que roubou meu coração Esse ano a versão especial de Natal Veio simplesmente incrível Não posso deixar de favoritar Essa paleta aqui A Lorac Mega Pro 3, né? E gente, eu tenho essa aqui E tenho a do ano passado Que é essa aqui A Lorac Mega Pro 2, né? E eu tenho usado muito assim Porque eu acho que uma completa a outra As cores são totalmente diferentes Mas essa aqui A qualidade conseguiu vir melhor do que a 2 Que já era muito boa As sombras estão incrivelmente pigmentadas Olha essa paleta, gente Olha isso É uma seleção de cores incrível Duas fileiras são mate Duas com shimmer Tem um espelhão aqui Enorme E é uma paleta incrível Só de você tocar Mesmo as sombras mais clarinhas Só de você tocar A sombra sai no seu dedo Porque, olha isso Só de tocar Eu só encostei Gente, sério Você toca assim Ela chega a esfarelar De tão macia que ela tá Ela tá com aquele toque de maisena, sabe? Porém ela esfarela Quando a gente passa o pincel assim Ela esfarela E quando você vai transferir pra pele Com o pincel ela não esfarela A seleção de cores tá incrível Esse ano vocês repararam aí Nas paletas mais famosas de sombra Eles focaram muito nessa cor aqui Que é um marrom mais alaranjado Tem o tal do rose gold, né? Que tem quase todas as paletas Esse tipo de sombra aqui também Que é um laranja Um cobre mais alaranjado Também fez muito sucesso Então assim A seleção, gente Essa daqui eu tô usando hoje Incrível Incrível Então a seleção de cores tá incrível Que é a 2, tá? Também tem uma seleção de cores incrível E eu acho que essas cores Acaba complementando A paleta 3 também Vamos falar de corretivo Corretivo eu tenho 3 pra favoritar O primeiro é esse aqui Que já tá acabando Que é o Age Rion Wide Da Maybelline É prático Porque tem essa espondinha Não craquela Ilumina ao mesmo tempo que corrige Cobertura alta Mas sem aquele efeito Jogo da velha Velhinha Incrível Amei, amei, amei Depois comprei esse aqui Natura Aquarela Super Baratex Gostei muito Porque ele ilumina bastante também Mas também não posso deixar de falar Desse corretivo aqui Que é muito bom, gente Muito bom Naked Skin Da Ruby Rose Ele não tem Não é um corretivo de alta cobertura Porém A cobertura que ele dá É mediana E dá um efeito assim Um toque sedoso Pra pele Incrível Tá? Esse corretivo veio Incrivelmente bom Muito bom mesmo Se você tiver oportunidade De teste Que vai valer a pena De blush O blush que eu usei muito esse ano Até apareceu o fundo da lata Foi esse aqui A cor Love É Love Baby? Blush Baby A cor, tá? Blush Baby Da MAC Que é um malvo assim Minha unha tá horrível Lindinho demais É muito bonito esse tom Porém os blushes da MAC Como eu já sempre falei pra vocês Em vídeo Não são os melhores Que tem a melhor duração Nem nada disso Até que eu comprei Essa paleta de blush Da Tarte E esses blushes Eles tem aquela tecnologia Eles são da linha Clay Acho que Clay Amazon Que eles duram assim 12 horas na pele E realmente eles cumprem O que promete Tá? É linda 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 E realmente são Nossa Duram muito Hoje eu tô usando Esse tom aqui Eu tô usando Esse tomzinho aqui Que é um tom malva Até muito parecido Com blush Baby E eu fiz essa maquiagem De manhã Tá? E tá assim ó Super tranquilão Blushes que mais fixam Que mais tem qualidade Realmente são Mesmo Pó facial Pó facial Eu tenho dois O primeiro que ganhou Meu coração Cobertura incrível Impecável Efeito aveludado Na pele É esse aqui O Renew Da Avon Que é um pó compacto Transformador Ele tem FPS 15 Tá? A minha cor é a médio Ele é assim O meu já tá ó Super usado E incrível Gente Amei Amei Pela cobertura boa Pelo acabamento aveludado E depois Comecei a amar Também loucamente Esse aqui O Berry Skin O Perfect Invel Da Berry Skin Que é um pó assim Principalmente pra selar Corretivo Ele é incrível Olha o tanto que eu já usei Gente O efeito que ele dá De veludo na pele É incrível Batom Batom Vocês sabem que Os batons que eu mais uso E que eu acho que são Os batons de mais qualidade Na categoria Batom líquido São esses da Colourpop Tá? Essa cor aqui Que eu tô segurando É a Baracuda E essa outra aqui É uma cor que eu uso muito É o Bad Habit E são incríveis Gente A durabilidade A qualidade Assim São melhores Que os batons Da Lime Crime Da Cat Von D Bem melhores Bem melhores Tá? Um produtinho de maquiagem Que me encantou Eu também não poderia Deixar de falar É esse produto aqui O Duraline Da Inglot Esse produto aqui Ele serve pra recuperar Aquela máscara Que tá dura Tão líquido Que endureceu E você quer amolecer Você pode aplicar Você pode aplicar Em sombras Sombras em pó Mesmo Pra fazer Um delineador Ou pra fazer A sombra Ficar mais Intensa E fixar mais A função dele É deixar as maquiagens Também à prova D'água Então a durabilidade Quando você mistura Com qualquer produto De maquiagem A durabilidade Desse produto Fica muito maior E muito mais intensa Então é um produto Mil e uma utilidades Eu amei Eu tinha muito receio De comprar É um produto caro Eu paguei R$89 Mas valeu Muito Muito A pena Só de estar Recuperando O meu delineador Em gel Minha máscara De cílios Já tá incrível E aqueles batons Sabe esses batons Líquidos Mais baratinhos Que não tem boa fixação Ou que craquelam Então eu misturo Uma gotinha Nos lábios Mesmo E vou passando O aplicador Do batom E aí ele dá Uma fixada Dá uma colada Digamos assim Muito top Gente Não consegue mais Fazer vídeo pequeno Gente O que que é isso? Fala mais Do que a Mulher da Cobra Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Dos favoritos Desse ano Feliz Natal E um próspero Ano novo Pra todos nós Minha gente linda Um super beijo No coração E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau